Fala, rapaziada da Tropa dos Crias! Rapaziada, hoje o Lobão me deu uma missão de reagir ao vídeo da nova casa do MC Daniel. É isso mesmo, Lobão? É isso aí, o moleque tá voando, mano. Então, galera, eu não conheço o MC Daniel. Lobão tá falando aqui que é um moleque humilde, um moleque veio de baixo, um moleque conseguiu chegar num patamar mais alto aí. Disse pra mim que ele é cantor, ele é funkeiro, ele faz trap. Então, rapaziada, eu tô ansioso pra ver esse vídeo. Bora pro vídeo! A partir de agora é sua. Que é rica! Obrigada, Deus! Obrigada! Ô, Glória! Mas você é vitorioso, você venceu. Você é vencedor e fudou. Foi muito difícil, mano. Difícil demais. Você é calçado pra mãe, faz o que fala, vai do que qualquer coisa. Essa é a maior ligada da minha vida, dá orgulho pra vocês. E pra mim isso basta. Então, se eu não tivesse nada e eu ainda tivesse vocês, eu teria tudo. É, rapaziada, já dá pra ver que o moleque é família. O moleque ali, a intenção dele foi sempre acolher, falar assim, pô, vou dar um futuro pra minha família. Já deu pra perceber essa parada, já gostei do moleque. Sempre por sendo obrigado a mudar, tá ligado? Ou pelo dono da casa, ou porque o aluguel tava pesado, tá ligado? O proprietário deu mais sete dias, e pai, fica aqui. Olha no peixe puxo. O que eu vou fazer, e ela tá louco, pai? O que eu vou fazer, irmão? Sete dias pra sair da casa, gente. Vinte dias. Morar na casa que a gente tá sendo despejado. Vaza na plaza da minha casa. E a Áurea chorando. O que a gente vai fazer, eu vou fazer isso. Entendeu, meu? Ninguém vai mandar você embora da casa, não. Ninguém vai querer te despejar, não. Essa aqui é a nossa. Vamos morar aqui, irmão. Não ia mandar nós embora. Aí eu mando embora daqui. Eu sigo, não, meu amigo. Aí eu mando embora. Aí minha cachorra morreu. Meu quadraço morreu. Meu quadraço ajudava a nós, tá ligado? Ele já morava a minha mãe há seis anos, sete anos, irmão. Ele ajudava a nós com tudo. Aliás, tipo, faltava um bagulhão, ali, pum. Tudo, tudo, viado. Tipo, carro, pai, comer, pai, pestojo, sempre tudo. Pum. Eu mando aqui, nós tinha, dormia, precisamos, viado. Porra, rapaziada, só quem mora de aluguel sabe como é que é difícil, né? Às vezes, porra, a grana tá apertada e tem que ali pagar o aluguel, senão é despejado. Não tem jeito. O moleque tinha um padrasto que tava sempre com ele, né? Então, não sei como é que tá o padrasto dele agora, mas vamos ver aí qual é a surpresa aí que vai aparecer. Se ele vai presentear o padrasto, se o padrasto ainda tá entre a família. Vamos ver essa parada aí. A depressão não pode me consumir, tá ligado? Não pode fazer com que eu queira me matar, me desistir de tudo, mano. Preciso de uma luz, mano. Muito bom. Deus, cara. Deus vai me tirar dessa, Deus vai me dar luz, Deus vai me dar força. Eu não posso querer me matar, querer consumir. Porque eu vou dar muito de força para a família, mano. Eu não vivo do mundo pra isso, mano. Pra me matar, tá ligado? Eu não vivo do mundo pra isso, mano. Eu sei que não dá, nunca sei desligar a minha situação. Eu quero cuidar de você. Tá bom? Eu te abençoe. Eu tô nervoso, mano. Meu Deus do céu, mano. Você não foi bom? Tá louco, mano. Eu vou parar. Parabéns, Deus te abençoe tudo que você tem feito por nós, viu? Amém. Hoje é um dia de vitória. De você ser abençoado. Deus e nosso Senhor, eu te abençoe. Da casa nova. Acredita, cara. Acredita. Pode amar. Foda-se. Foda-se, caralho. Porra. Acredita. Vou falar o que quiser. Vou falar o que quiser. Vou falar o que quiser. Casa pra... Rapaziada, a maneira parada é emocionante. Eu só não entendi muito bem ali que ele chegou dentro da casa e falou, você é louco? Eu não sei se foi surpresa, se ele ainda não tinha entrado na casa. O que foi, Lavaldo? Sabe, irmão? De alguma coisa? Eu acredito, mano, que ele viu a casa por foto. Porque a vida desses caras é tudo pro doutor que faz, né? Pro doutor que vai, pro doutor que compra, pergunta o que ele quer, vai e compra. Quando ele chega, ele viu quem comprou de fato. De repente, ele só viu por foto, né? E por foto não tem... Não dá pra ter aquela dimensão. Quando ele entrou, ele falou, você é louco, a parada é... E realmente a mansão, né? Boa, monstra. Vai do que fama, vai do que qualquer coisa. Poucas ideias. Pô, que é, caralho? É isso, pô. Casa, pô. Caralho, primeira casa, pô. Pô. Fala, bom. Essa propaganda aí, sem condição, hein? Dá um pauzinho na propaganda, pô. Então, já é. Aí, meu, vai ser botar a meta de like aí, pra ver se essa rapaziada tá gostando. Aí a gente vem com a parte 2. Rapaziada, a parte 2 é o seguinte. Vocês vão ter que dizer aí nos comentários se vocês estão gostando. Que aí a gente lança a parte 2, pô. Botar o quê? Botar a meta aí pra MC Daniel. MC Daniel. MC Daniel. Pra gente fazer a segunda parte. MC Daniel, 20 likes. Bateu 20 likes, a gente solta a segunda parte. Porra, 20 likes é bom, hein? 20 likes é bom. Então, rapaziada. 20 likes, rapaziada. 20 likes. Ó, a gente tem uma produção aqui. Eles não têm noção, né, Lobão? Não tem, não. Dois monitores, computador, vários equipamentos aqui, rapaziada. Tenho certeza que merece o like de vocês. É só 20, rapaziada. Pra gente ir pro próximo vídeo, hein? Visi. Visi.